Se navegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar, a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar, um gringo enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, veio na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas, os tambores Da nova fuzinha Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar, a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar, um gringo enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, meio na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas, os tambores Da nova fuzinha Se navegar, levantar as mesas, os navios Cabana de palha Fica lá na praia, ô lugar Pra ver o mar chegar, ô Cabana de palha Fica lá na praia, ô lugar Pra ver o mar chegar, ô Estrela do céu Faz um favor Mostrar aos olhos Já estamos no céu 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 Já estamos no céu